Dicas do T-Games, T-Games Responde, Capitadores, Ibodes, e baixa o violão na estrada do Tarra Oi gente, tamo de volta aí, T-Games Responde 167, é 167 mesmo, eu não lembro, é 167 Estamos aí de volta com Coca-Cola, deixa eu ver essa coquinha, ó Não, mas o logotipo da Coca-Cola é uma coisa meio chocante, é muito bonita, né? É demais, vamos ver, o pé chacoalhou era muito, ai, esqueci de bater Lá vai, lá vai, ó, perfeito É gente, funciona mesmo, fica cremosa, olha, cremosinha Cheio de Coca-Cola Ai, ai, pera, você não fala nada por que, meu, eu tava querendo ficar em silêncio Oi Não fala nada, meu, fica aí, eu tô falando Boa noite, é que eu tenho falado demais ultimamente, tô cansado de me ouvir Nossa, que delícia Olha, eu abri aqui sem querer Era fechado a vaca, a vaca É do sítio, eu fiz assim, eu fiz Falei, pô, eu só encostei Eu ia fazer um talinho Pra ver assim, pra arrancar na hora que fosse abrir Mas, muito agressivo, olha, olha isso, gente, amendoim do sítio, esse é bom, meu Patrocínio, né, pé? Esse é Deixa eu ver se é bom, tá Eu gosto especialmente de amendoim com alho Nossa, isso aqui é bom Não tá mais aquele sal que você gosta, né? Eu vou na Notanabe e comprei um Mas tá bem torradinho Tá bom, hein, tô tudo Eu falei, eu comprei um pacote de amendoim, né, sempre compro Antes era 5 reais que eu comprava, eu fazia pro Delfo Um outro era pra mim 5 reais, um puta saco enorme Então sempre comprava Não, outro dia eu fui lá e comprei 3 Todos Sem sal Mano Nossa E eu fui dando um fim neles O pior é que sabe o que é? Ele não pega sal se ele não vem salgado Não pega Eu encho de sal Depois eu sigo lambendo ele assim, ó Pega no fundo, pega um pouco e joga com sal e tudo Horrível E aí Esse fim de semana eu tava lá Achei mais um sem sal Falei, puta Horrível Mas já sei, eu fiz um pé de moleque Mano, eu fiz um pé de moleque Aí sim Olha meu, meu pai tinha feito o que fazia na época Ele fazia com açúcar queimado Aquele pé de moleque Açúcar queimado e amendoim só Só que tinha um truque do bicarbonato Bicarbonato? Bicarbonato? Sim, bicarbonato de sódio Ou cálcio Quando ele tá todo queimado misturando assim no açúcar Tá aquele queimação toda do açúcar Então, mas faz no caramelo Pro caramelo ficar Ficar Aerado É, mas Ele cresce Mas também você põe vinagre De vinho Tem que pôr? É O segredo Olha lá, hein O segredo do caramelo você Põe lá colher de açúcar Aí calma, viu, Davi? Tá chegando, né? Desculpa Não sei o que vocês tão gravando Caramba Chegou Só me te perguntar uma coisa, pai Senta aqui, por favor Já invadiu, né? Preciso te perguntar uma coisa Pergunta E aí, gente, beleza? Melhor agora O que que eu ia falar pra você, caramba? Eu cheguei a falar Tudo bem? A Lelê também passou por isso É, é? A Lelê? Ela falou palavras pra uma menina, viu? A vida é Eu esqueci de eu ia perguntar Eu que sei Do Blue Ridge Você não arredondou ainda Eu vou arredondo Só uma casquinha Me dá aquela chocopai Não Dá uma pra mim, vai Não comeu, não Não comeu, não sei nem o que que é Conta, vê se tiver quatro Ele não comeu Se tiver três Ele comeu Comeram foi Tá acabando Só tem mais uma Não tem mais uma Melhor no mundo Nós comemos já, não comemos? Sabe Coria Caramba, é Coria, né? É tipo um alfajor Coréia Melhor Melhor? Um bolinho de chocolate Em forma de alfajor É um cuti-cuti Sério mesmo? E dura assim Na balagenzinha? Dura Dura Só ninguém comer Só ninguém comer que dura Mas será que não estraga? Ih, tem um bolorado Vem da Coréia Você acha que estraga? Um cheiro de pão de mel Parece Pra falar nisso É verdade aquele negócio de Israel Que eles fabricam a carne? Ele fabrica o leite? É coisa estranha, cara De nada Não, daqui Vai estranho O que você falou? O gosto meio de rum Do que? Rum? Rum? Não Tem, eu lembro Eu falei pra você que tem rum Pode ser Tem rum E marshmallow dentro Então ele é macio Nossa, é maravilhoso É estranho É maravilhoso Não é normal Então tem gosto de bolinho De chocolate que a avó faz Pão um Pão um licorzinho Pão um negocinho Com uma gemela dentro Delícia, delícia Se eu tinha que pegar Uma garrafa de água A água tá no planeta Há 4 milhões, né? De anos Tava dizendo assim Vence em dezembro de 2023 Estranho Água vence Água mineral Na garrafa de plástico É, diz que vence em 2023 Dezembro de 2023 Ué Tá aí há milhões de anos Tem vencimento Sei lá Do plástico? É, só se for Água tá milhões de anos Hã? Água tá milhões de anos Soltos formaldeídos Se não tá 4, tá 1, 2, 3 Como é que chama o negócio Que solta o plástico? É, o Categoria 4 ou 5, né? É É Eu não lembro o que ia falar Você poderia perguntar Se eu redondei Pode redondar agora É só o biquinho Não, ele vai andar inteiro Não, mas não tem Porque é só o primeiro Não pode deixar E aí? Boa sorte Você precisa ver Você precisa ver Que é o pai É o pioneiro do Shopping Tour Lá no Nossa senhora Nossa senhora A gente vai ter A gente vai ter Dois episódios Da feira Com o seu tiguei Dicas do tiguei Dois episódios Você filmou os encontros Lá com a Com a pauleira Fizeram um plano Diabólico Não, os caras já Já estão sabendo Já se juntaram aí É, pra dominar o mundo Ih, eu tenho que ir embora Tá Tem que atender a porta Daqui a pouco eu volto Pra pegar essa coca aí Chegou gente Eu tenho que ir lá Pra vir, não Bom Olha, o medidinho é bom Quer mais pouquinho, tá? É, daqui a pouquinho Isso aí começa a pegar na garganta Sabe como é que é Como é que fica aqui, né? Seja gays Hoje vamos descobrir Se é verdade Porque o quack Quack Do pato Não causa eco Quack Não causa Não tem eco Quem falou? É, polêmica aí Né? Quem falou isso? É, tá aí, né? Tá aí por toda a internet E a segunda de hoje É porque os astronautas Não podem comer feijão Antes de ir ao espaço Não vou nem falar Vamos esclarecer também Tá bom? Agora, eu tava vendo um negócio A gente falou tanto Dos negócios de gravidade É Como a gente tá desligado Que o celular fica desligado Mas eles tão sabendo Que a gente tá conversando Pega tudo Pega tudo Instagram Google Tudo Mas você recebeu um negócio No TikTok, né? Pra avaliar Você falou TikTok E já instalou o TikTok Sozinho aqui Sem pedir Já tá instalado o TikTok aqui Aparece os astronautas Tão falando E você vê que eles têm Uma cara meio assim Porque parece que Não sei, né? Falta de gravidade Não tem como a cara fingir Com a cara Parece que eles tão Tudo meio assim, ó Ou então Eu acho que eles ficam assim Tipo, eu agora tô Não, não, não Não, não Não, não Eu acho que eles ficam meio assim Falando As coisas Aí, mano Aí aparece um japonês Derrubando assim É um chroma E derrubando aqui E derrubando tudo Chegou a ver isso Não vi Eu vi duas coisas muito interessantes Essa semana Parece que é tudo mentira Ah, mas será que é tudo mentira? Eu não tô sempre iludido Há 70 anos 60 anos Eu sempre amei essas coisas Tem a frente de uma igreja Com umas esculturas Uma igreja que tem mais de 300 anos Homem e a Lua foi quando? 1969 Né? Tem uma igreja com 300 anos Que tem um astronauta Esculpido E aquele primeiro astronauta Aquele capuz Redondo Muito louco E a segunda Lembra do filme Do Tom Hanks Que ele fica preso no aeroporto Que ele era da Cracóvia Cracúfia Aquele nome no aeroporto É, então E aí o país dele Tem uma revolução Deixa de existir E ele passa a não ter nacionalidade Então ele fica preso no aeroporto Não pode sair Na transição Da União Soviética Quando deixou de ser A União Soviética Hum Tinha um Um Astronauta soviético Numa estação espacial Ficou perdido lá O cara ficou um ano lá Até decidir Quem que ia trazer de volta Quem que ia bancar Não, é verdade Não sei como é que sobreviveu um ano Né? Se tem ração pra um ano Oxigênio pra um ano Deve ter, né? Ah, tem aquele negócio Que vence depois de um mês Vence depois de seis meses Mas Você pode usar mais uns seis meses Depois Não, mas você sabe o que ele falou Quando ele Finalmente foi resgatado Chegou na Terra Estamos prontos para ir para Marte Para onde? Para Marte Porque o cara ficou tanto tempo Ficou um ano No espaço Que ele falou Dá pra ter ido Para Marte e voltado Que demora muito tempo, né? Não, mas não Demora muito tempo 10 anos É, dos filmes que eu vejo Acho que é uns 9 anos É Vai uma mulher Tá louco É? Manda ela com, sei lá 3 anos de idade Mas se a primeira mulher Sair da Orbis Que vai passar Não sei pra onde Ela vai pra Marte Uma dos seus tripulantes Olha, eu vou te falar A mãe que tem volta, né meu? Hoje As perguntas Não sei lá Muita coisa Mas Vou te falar Que enrolação Você sabe que isso aqui Era um canal de skate 99% Agora é luteiria, né? Agora 99% Da luteiria É assuntos Assuntos do Ederico Assuntos aleatórios Impressionante Galera fica agora Fortalecendo A nossa enrolação Eu não sei nem onde a gente parou Aqui da outra vez É, vai ser um programa De variedades Algo mais Bom, o programa passado Foi um meia-mei Então deve ter parado No horário Nossa, eu tô gardenal Eu tô olhando pra um ponto E não quero parar Hum? Sabe quando você fica olhando Pra um ponto E não consegue parar? Eu tô assim Eu não quero ficar olhando pra lá Que eu vou ficar Eu não posso Cansaço, né? Eu não posso Cansaço Mas eu tô Nossa, eu tô louco Pra ficar gardenal É tão bom O João deu a dica Lá do filme Hypnotic Eu assisti Eu assisti Legal Só que assim Eu acho que seria mais legal Se eles tivessem Ficado no trailer A proposta do trailer Que realmente era um cara Com poderes hipnóticos Quando virou aquela coisa De todo mundo Não vou dar spoiler Mas que todo mundo sabia fazer Que aquilo era uma armação Que o cara tava sendo induzido Perdeu um pouco Com aquele negócio ali Perdeu um pouquinho Então eu não entendi nada do filme? Eu acho que não Porque a menina era super Super poderosa, né? A filha Que a menina Hypnotic Você assistiu o cara Que era policial Teve a filha sequestrada Aí ele vai atrás da filha E tem um cara que Tem poderes de É esse? É É esse o filme? É, que a gente falou No programa passado Você assistiu? Hypnotic? Hypnotic, é? A filha de quem? Será que você assistiu o filme certo Ou achou pro outro lá? Eu assisti o cara Que o cara é um cara Que ele Tem uma cena lá Que os caras vão prender Ele fala o homem errado Eles apontam pro Ben Affleck E ele pula do prédio Eu acho que você pegou o filme errado Tem vários Com esse nome aí Será que eu dormi nessa paga? Pode ser Ou eu assisti o filme errado Que? Você falou que era o cara Super homem? É, o Ben Affleck E a mina brasileira Olha lá Alice Braga Ah, não acredito Não, pera Não é possível O mesmo nome? Hipnotic? Tem uns 5 hipnotic Tem, tem Aí eu peguei o 2023 Esse é um cara que hipnotiza as pessoas Vai pra uma sessão Ele faz uma hipnose Se eu te conheço Eu não sei porquê Mas tem um comentário aqui Que é muito providencial Vamos ver Eu não entendi porquê isso É... Eu coloquei uma fotinha Dizendo hoje Um programa especial Com participação do staff Do Mega Feirão Aliás, muito obrigado Todos participaram do chat Foi super legal O mundo que participou das perguntas O Paulo, as meninas Mas eles já não respondem isso? Já, já respondeu Eles participaram Eles participaram no chat Com a gente Foi super legal E o Jotaraújo Mandou um Força Tigueis Depois ele mandou um Tigueis com S Sei lá, eu não entendi O Força Tigueis O Jota Araújo? É, Força Tigueis Mas... É... Providencial Força Tigueis Você vai conseguir assistir o filme certo Força aí, eu vou conseguir? Vai conseguir assistir o filme certo na próxima É o Hypnotic Hypnotic certo O que é o Ben Affleck que você falou? Como é que é ele? O Ben Affleck foi o último Batman, né? Ele foi casado com a J-Lo É aquele que fez o filme do... Batman vs Superman, né? Não, foi aquele que... Ah, então acho que não é o mesmo Batman Eu acho que eu vou passar o link do Netflix Ah, mano... Ah, e teve o... Resgate 2 Resgate 2 é bacana Eu vi um trailer também Eu assisti o filme Eu gostei do trailer Eu vou assistir só o trailer Porque é legal No final de semana eu assisti... Parece que vai ser violento, né? É bom É assim... E o John Williams? É, esse a gente já comentou aqui Eu já dei os meus spoilers Aí dizendo que... Que tinha o cego lá Que era do Jedi também De Star Wars, né? Mas hoje a gente vai falar de Star Trek Não de Star Wars Ah, o John Williams aqui, né? Acho que podia parar no 3 aqui O Resgate é bom também Mas não se iluda muito, não Porque o pessoal esperou demais Tem uma cena... De câmera fixa, né? Acho que são uns 40 minutos De perseguição Que o... O Thor, né? O ator principal Esqueci o nome dele Não é um nome esquisito Ele... Estava explicando Como é que é feita a cena E tal Que é uma continuidade, né? Mas aí tem multi-câmera Para conseguir dar esse efeito De continuidade Porque não é uma câmera Só que faz E aí tem aquela perseguição absurda E tal Dá um friozinho na barriga É legal Acho que é um roteiro Meio bobo Aquelas coisas de vingança Contra rosto lá Que... Tá mais batido Que... Sabe? Vale a pena Eu recomendo Tem gente que está dizendo Que é uma porcaria e tal Porcaria parece que é o Flash E quem salva o filme do Flash É o Batman velho lá O... Michael Keaton Diz que ele... 90% saindo do filme é ele Que pegaram o moleque Para fazer o Flash Foi muito ruim Depois você já mostra quem é o Batman velho Mostra O velho e o novo O que fez o novo O velho e o Ben Affle Para você saber qual que é o filme Eu quero ver quem é o Ben Affle É que se eu te guiasse Se assistisse a gente Na reprise Tem o trailer do filme que eu coloquei lá Do Rip de Lotic junto Era só olhar o trailer Que não tinha erro Ah, você quer que eu assista? Do John Wick Não, seria bom Eu já falei Que se eu assistir Eu não vou fazer mais nada É melhor eu não assistir Tá bom Eu vou ver quantas besteiras eu faço Eu não vou querer mais saber Eu prefiro não ver Steflish71 Mandou um boa noite Boa noite pra você Ah SSPlay2SS Mandou boa noite também Seu Leonido Rex Boa noite meus amigos Tiguez Per E Davi Acertou em cheio Olha quem tá aqui Sérgio Graciluthier Fala amigos Saudades de vocês Não tenho comentado Mas estou sempre presente Per Que tal trocar o nome de Folk Long Para Folk Kurt Será que o Mestre faria Um tempo mais Kurt Brincadeiras à parte Bom de abraço pra vocês É, esse seria o Folk Short Folk Short Pra ficar mais curto o tempo de tempo Não, é que eu falei Que ia quebrar o recorde O último que eu fiz Demorou quatro anos Esse já tá com quatro anos e dois meses Já quebrei o recorde É, esse tá com sete já Só que ele queria o recorde rápido Eu fiz o recorde longe O recorde Falando em recordes Sabe o Guinness Tem um recorde muito interessante É o mais interessante de todos É o livro mais roubado Nas bibliotecas Sério? É, é o Guinness Que legal É o livro dos recordes Você tem que dar o Guinness No próximo É, ele tem o recorde mais roubado Então os caras pedem emprestado Não votam mais pra ele É, não devolveu Sabe que eu tenho um Que ano você foi campeão? Eu tenho o 17 e o 18 Que foram os que eu saí É novo É, 2017 Eu tenho o 2006 Isso é legal Se eu não sei mais o que falar Para Cláudio Moisés Azevedo Viana Não sei se é uma brincadeira Você tá trolando O que que é Mas ele fica assim Como faço para pegar essa T0 Que você tem na Tigrisland Preciso do contato Já mandei o contato Aparece o cartãozinho aqui embaixo Eu tô achando que você não quer pegar essa T0 Eu tenho a T0 Você tá fazendo graça Não é possível Eu não levei para a feira, né? Ah, ela ficou Eu ia levada para lá Falei, vai que o cara aparece Eu tô com ela É preta Vamos dar um trato nela Deixar ela linda, vai Quem é o cara mesmo? É, Cláudio Moisés Azevedo Viana Comparecer à recepção Já respondi 500 vezes para ele Já mandei Até do Google Não sei o que acontece Parece que de... Ela tá em pé Aliás, eu encontrei com uma mulher lá não Na feira? Na feira, o que que é? Ela ficou onde ia comprar aquela minha guitarra lá Minha guitarra que tinha o Choquinho Tem um nome lá É... Será que tem o nome? Eu não sei o nome lá Que é esse negócio que faz o raio Tem um nome, eu não lembro não Super choque Super choque E... Ela falou que queria ficar para dar para o cunhado Mas... Eu esqueci de entrar em contato com ela Eu não sei para onde está a cara dela aqui Iiii... Uma palavra vale mais do que um contrato Não sei se ela pode falar Porque ela é advogada Que eu lembro Ela falou assim Eu vou ficar com ela Ela falou assim Ó, peças Fender Não sei o que Não, não Vou entrar em contato com você Pegou o telefone Tá tudo certo Agora... Como ela não entrou em contato Eu mandei o... Em contato Ela... Quer dizer, ela mandou para mim Então ela me tem Também Então ela tem É... Então, ela tinha que falar assim E aí, como é que está a minha guitarrinha? Eu estou com receio de chegar para ela E falar, olha Sua guitarra... Vem dia Como assim? O negócio você já fez comigo Então eu estou meio na dúvida E eu não lembro Eu não achei ela Eu não... Eu não lembro o nome dela E está por aqui Eu preciso dar uma procurada Então já... Você tem programa para a semana É Tiago Altero Boa noite, pera e tigues Ah, eu te mandei isso aqui, hein? Ok É o mesmo vídeo que a gente tem que fazer Do Dicas do Tigues Do esquema do rapaz É o... Boa noite, pera e tigues Se não for pedir muito Aproveitando que o tigues Vai dar uma aula De elétrica No próximo vídeo Será que seria possível Ensinar como colocar um split Na Stratocaster Para ligar o captador Ponte e meio Ponte e braço em paralelo Como se fosse um handbucker Essa ligação é muito difícil de encontrar Existem umas fenders assim Original com essa ligação Com essa ligação Valeu, um abraço Aí eu posso responder Vou gravar sim Vou providenciar Ou deixa comigo Putz, meu Vamos ver Eu acho que vou providenciar Porque eu nunca fiz essa ligação Eu não vou te falar Eu não sei nem como fazer Essa é uma... Eu costumo falar Que eu faço qualquer ligação Tipo, eu não faço qualquer ligação Essa aí eu acho que Vai ter que pesquisar muito Numa mesma chave Tem tudo isso Tudo bem Uma Mega Switch Pode ser que consiga Fazer alguma coisa do tipo Mas... Quem falou que ele vira handbucker? Não sei Era para ligar em sério Ele vai ligar em sério Mas não tem o sol de handbucker Nunca O handbucker vai ficar desse... O handbucker desse tamanho Não vai funcionar Ele vai... Ele pode ligar em paralelo Que é... Assim, né? Ou assim Mas não vira o handbucker Se tem alguém com inveja Do seu emblema hoje É o Nilsson Hirai Ah, mano É que eu sou o comandante hoje Não, comandante eu não sou Você é o comandante É o... Hoje eu... Você sabia que isso aqui é do alemão, né? É alemão, né? É o James Tiggas Kirk Pra quem não sabe Isso aqui é o Liner James Tiggas Kirk Da Enterprise, né? James Tiggas Kirk Como você arrumou isso aqui, Pé? Fiz, né? Você que fez? É, lógico É mesmo? Salve, mestres do robismo Agora Peguei essa referência Aos 1h25h40 Em pé Cá, 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 cá Foi o único, viu? O que que é? É... 1h25h45 É, na minutagem 1h25h40 Pra quem quiser Ouvir 1h25h40 É, a gente estava falando Sobre sociopatia E eu dei uma diquinha Assim, no meio do discurso Eu dei uma dica Só ele pegou E eu não peguei Claro Também não Qual que era a diquinha? Ah, vou ter que assistir o programa É, sem dúvida Não, vai Fala pra mim É bom Eu precisaria achar Aqui o discurso De sociopatia Que dizia Que a pessoa Que a pessoa Que tem sociopatia É, uma pessoa Assim, vamos dizer Não é mentirosa Deio Meio safadinha Não Eu percebi Depois que a gente começou A falar Você falou as dicas O que é um sociopata Então, mas nessa minutagem Ele pegou Depois que eu tive que Re-explicar Aí Ah, ele já tinha entendido Nessa hora Mas é nessa que eu mandei Ele já Poxa Eu fui Depois você teve que Explicar mais do que Bem explicado Quer dizer, me explicou Eu já entendi A hora que você começou A falar de novo Eu entendi E essa parceria Pauleira-Tigues Vai ser épica Só tomem cuidado Com a Com o que? Com a sigla da marca Tá ok? Com o que? Com a sigla da marca É Pauleira-Tigues Tigues-Pauleira É Pau-Ti Né? Essa combinação De Pauleira-Tigues Tá bom? Abraçando a todos E vida longa e próspera Deixa eu ver É uma genina Vai ser genina Uma restauração De uma genina Não vai ter marca Vai ser genina Genina É genina Cabralzinho Poeta Que legal Achei alguém Que desenha Tão mal Quanto eu KKKKK Brincadeiras A parte Parabéns pelo canal Sincero e espontâneo O que que eu desenho É mal? O que que eu desenho É mal? É que você faz O desenho De captador Ali De ligação elétrica Eu fiz o desenho? Você desenhou No Ah, quando eu fiz Fazer a ligação Para explicar? Aquele dia não estava muito bom Olha, nossa enrolação Hoje que está chegando Hoje vai ser Leandro Souskaya Mandou uma boa aqui Vai ficar para o finalzinho São duas enrolações A segunda enrolação Que está coladinha Aqui também É do Pedrinho Alves O Pedro só vem Só vem para complicar Ele não quer mais saber De perguntas Ele já virou um luthier Mas enquanto você Não responde Sobre aquela chave De baixo Ativo-passivo Para o Felipe Mendes TV Ele já mandou Uma nova aqui Salve pessoal Acho o visual bonito Das guitarras Que as tarraxas Ficam para baixo Steel Hendrix A única forma Seria comprar Um braço para canhoto Obrigado Sim Não fazem Que está Destra com Com o braço Invertido Tem Tem Aí o Boris tem Mas se ele quiser Fazer uma Ele compra uma destra E troca Um braço De Comprar uma de canhoto De canhoto Não, então Corpo de destra Braço de canhoto A A fenda de voodoo Que é para imitar Que está Intermerrense É um corpo De destra Com o braço De canhoto E os captadores São reversos Assim é o contrário Em vez de ser assim É assim Que é a diferença no som Isso muda Ativo Agora com a deda não Então ele tem que mexer No captador Também No corpo Não Para tirar o som De Henry Henry Talvez Não sei Acho que ele não quer isso Ele quer o visual Ah Ele falou que achou bonito Esse tarracho para baixo Não Existe Existe Qual guitarra que é para cima Tem um monte de guitarra que é reversa Tem Banners Tem Jackson Tem Fender reversa Tem o novo projeto de Guitarong Que vem depois do Folklong Que é Você está inventando Só para falar É com teia invertida Ele vai inventar Mais uma aqui do Leandro Souskair A gente terminou o papo do Caramelo? Acho que não Você estava contando a história do teu pai lá O que? Então o segredinho do Caramelo Sabe o Gritânico Berrânico? Não, mas eu estava gravando aquilo? Estava, já estava ao vivo Sabe o Gritânico Berrânico? Você estava gravando aquilo? Lógico que eu estava Estava fazendo o Caramelo? Não É mesmo? É A gente estava conversando Então o Caramelo é Uma xícara de açúcar Você põe Um pouquinho de água? Água são Acho que quatro colheres de sopa Espera aí É, para dar um caldo E derreter E ficar só açúcar E aí você põe Um pouquinho de vinagre De vinho É Vinagre de vinho Que ele não deixa gosto E aí você faz Quando fica aquela cor de Guaraná O Caramelo está pronto Você pode jogar em cima da pipoca E o erro de fazer pipoca doce É você colocar o açúcar junto com o milho Não O galetinho faz Não é a mesma coisa Perfeito Joga depois para ver O pé de moleque é diferente É amendoim e pô É Aí você joga lá Põe o açúcar Põe o amendoim Mexe A hora que ele está ficando cremoso Começou a ficar aquela coisa Que se grudar na língua Você mora queimado Se grudar na pele Aí você está lá mexendo Mexendo Aquele negócio está grudando Você pega o bicarbonato E joga e mexe Meu O negócio está lá no fundo Ele vai Ele cresce Ele fica poroso Mano Fica Mano Fica muito bom Meu pai fazia isso O meu que eu fiz não Tem pouca pergunta Então vai Fica caliente Vamos embora Só para encher o caldo aqui É... Isso aqui não é Isso aqui é de tênis Ah sim Leandro Soscair Mais uma aqui Voltando a assistir Os primeiros episódios Ele está falando Do Tigueza Responde o número 16 Caraca Tigueza Gipson com o braço quebrado Perde muito o valor de mercado? Perde Cara Pega tudo Apesar que É a melhor coisa do mundo E Epiphone também Sempre Epiphone também Muito bem Se quebrar melhor ainda Não Compra quebrar Mas compra quebrar Sem colar Aí ela vale muito menos Aí a gente colhe Eu garoto você Que nunca ela vai descolar Ela pode quebrar de novo Mas descolar nunca Eu quando eu colo Não descola E não uso Tightbond Que a única vez Que eu colei Uma guitarra com tightbond Não colou E foi uma Gipson Nunca tive problema Na minha vida Veja você As duas últimas de hoje Da parte de loteria Não fiquem tristes Vocês não tomam na pergunta Se tiver uma, duas Vai fazer uma, duas E acabou E a gente vai pra Fazer colações Vai pra braço Assuntos aleatórios Caraca a linha Sandro 7525 No episódio FAC Molas Episódio 13 Diz o seguinte O negócio é usar Só uma mola Eu falei isso? Não, o Sandro Falou Ele deixou um faco inteiro De molas E chegou a conclusão Que O negócio é usar Só uma mola É, tem uma mola Que correia de moto Você lembra de uma mola? É, uma mola Não dá pra usar uma mola Só porque Ela não tem nem tensão Pra aguentar Só se for uma mola Especial Se fizer de Nióbio É, que seja unilateral Inclusive Não, não Entendi o que ele quis dizer Duas molas são Com 0,9 É o ideal Uma mola Não sei Acho que eu nunca faria Com uma mola só A não ser que o cara Usasse 0,8 Um tom abaixo Aí daria certo Uma mola bem no meio Fica bonitinho Eu tinha uma pergunta Não sei qual é a intuidade Qual é a intuidade? O intuito? É Intuidade Eu não sei qual é o intuito De que O que é Fazer brrr Alguma coisa do tipo Não sei Quando ela é boa A alavanca é boa Você pode pôr até 3 molas Que ela faz o brrr Do mesmo jeito Faz brrr com 3 Com 3 Com 2 Ou o negócio É deixar ela estabilizada É como eu já falei Duas molas Acho que é isso, né Duas molas tensionadas Três molas frouxas Ou 5 molas Em face Não tem como botar 5 molas E você atuar com 5 molas Não tem como Se você usa alavanca É Coisa do Edclepton Coisa de Clepton E veja bem De quem é o último comentário De luteria Edclepton É o João Boa noite Tudo bem com vocês? Tudo Com o passar dos tempos Foram desenvolvidos Amplificadores Potências Pedais E tecnologias Que auxiliaram Os guitarristas A criarem Seus próprios timbres Com certeza Suas pegadas Influenciam também Embora não seja Tão recente Os equipamentos De Impulse Response E R Vem ganhando Vem ganhando adeptos Inclusive por músicos famosos Qual a opinião de vocês Sobre essa tecnologia digital Onde um aparelho Por volta De 10 kg ou menos Faz a Entre parênteses Mesma função De vários amplificadores Potências e caixas E caixas analógicas Abraços Sigam firme Olha Não vou nem comentar isso Porque é uma coisa Meio chata de falar Mas infelizmente Isso é perfeito Meu filho usa Amptube Guitar Rig Sei lá Eu acho que é Amptube Que ele usa Tem um nome Não sei como é A Rig A Rig é A Rig é o antigo O Amptube É simplesmente impressionante Não dá Não dá pra comparar Ele fez umas gravações Ele já fez várias Primeiro ele gravou Os amplificadores O'Neill Com o Marshall Ele fez um som com o O'Neill E fez um som com o Marshall Exatamente Um igual ao outro Mais à mão Do que o próprio Amp Porque o Amp é Amp Se o cara fizer certinho O valvulado E o transito Se você equalizar Eles vão dar o mesmo som O que que o valvulado Tem mais que o transito Grave A economia de investimento A economia de investimento Em equipamento Pela possibilidade Você tem ali Não dá Não dá pra comparar A qualidade Não tem barulho Não tem Não tem 200 fios Ligando nos pedais Não tem aquele puta monte Não tem mau contato Não tem erro Na hora de Plugar um no outro Não tem chiado Perdância É meio chato Realmente Não tem chiado Não dá problema É meio chato Os técnicos Não vão arrumar mais os pedais Não vão Não vão mais arrumar os cabos Não vai ter mais plug Porque vai fazer aquele monte de cabinho Você não Você não Impressionante o som Que sai desses negócios E outra Ligar direto na mesa Hoje em dia Hoje em dia você vai lá Vai usar ampli Que isso Não existe mais Eu fui no show Quando eu fui com a Rita Lee Em 93, 94 Não lembro Mas o Ingmar Sim Pelo menos ele tem o decorativo Que ele usa pra fechar um palco de marcha Pra esconder a banda E nenhum liga O Van Halen também Eu fui no show do Van Halen E metade do equipamento Era cenográfico Tanto que ele pulava Ele dava uma voadora Ele pulava bem no meio da caixa E ela tinha uma dobradice Parecia que era uma parede de caixa Mas não era Não sei nada Ele pulava E todos os falantes eram iguais Não dava pra saber Onde estavam os falantes E onde não estavam os falantes Porque eram todos iguais E o baixista também Os puta falantes de 18 Assim ó Um monte Mas E uns de guitar E um monte de baixo E o do Van Halen Um pouco de baixo E um monte de guitarra Pra dar aquele estéreo Pra quem não entende De som antigo Aham Eu tava procurando Eu vi que tinha caído Um amendoim Obrigado Obrigado produção As bombinhas Sabe o que é um negócio engraçado? As bombas tão tristes Você já viu o filhote de pombo? É conheço É muito engraçado Não tem né Bom Então Já era cenográfico Os shows de Rolling Stones Por exemplo Quem foi viu Não tinha nada Não tinha nem PA O som vinha no chão E tinha o PA pra todo mundo Mas eles lá dentro Não tinha nada Não tinha amplificador Não tinha nada Tinha um visual De um amplificadorzinho De Um tuidinho lá Bonitinho De 30 watts Pra alimentar o Morumbi inteiro Sem microfone na boca Só um cara pra acreditar Que aquilo tinha som O Alba tinha Bom Já falei sobre isso Não quero falar de novo Bom De qualquer forma É impressionante É imprescindível E infelizmente Ou saudosistas Parabéns Quem tem um âmbito Vivalbulado Parabéns Parabéns Para os técnicos Que vão arrumá-lo Ele constantemente A cada 2, 3 anos Fazer uma manutenção É bom Senão também Os técnicos vão morrer de forma Porque Depender desses equipamentos Não vai ter mais nada Nunca mais Você pode chegar nas guitarras um dia Cuidado Você pode chegar nas guitarras um dia É Uma guitarra ser todas Ser Gibson Ser Fender Ser Não Fora isso Simuladores Não sei o que tem que falar É impressionante Eu não falei para falar de guitarra Deixa eu mostrar uma coisa Meu netinho Eu falei que meu netinho Leveu um swirl 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 do Marco Estamos aguardando Nossa senhora Olha a guitarrinha aí Que o Marco fez Para o meu netinho Vou montá-la Agora a gente vai dar uma polida nela Que ele falou que dá Uma polida Vou botar um escuro transparente Olha que linda As cores que o Rafinha pediu É linda né Ah falando em Rafinha pediu Gravaríamos na quinta-feira Traz que eu conserto com o Rafinha Ele ficou dodói Essa semana ficou dodói de novo Ficou dodói de novo Ficou muito dodói Agora está pior E agora estamos com as perguntas aí Já na agulha para fazer Se alguém tiver alguma para mandar Pode mandar ainda Para o Carlinhos também Pinturas E vamos ver aí A hora que a gente consegue Gravar com o Rafinha Olha que bonito Muito perfeito Lindona Tem a assinatura atrás? A assinatura dele Do Marco Legal Muito legal né Está lindona A dele não fica Diferente A frente e atrás Ficam boas A minha quando a gente fazia Eu e o Carlinhos A gente fazia Sempre quando a gente fazia A gente fazia Mergulhava lá Fazia tal Aí a gente tirava A frente ficava uma droga A gente olhava atrás Estava lindo Aí eu falei Bom, tira tudo A gente tirava tudo Tira tudo E para o contrário Arranca tudo Porque o fundo é poliéster E era preta a minha Aí vamos de novo Ou a gente A branca também Aí vamos enfiar de novo Enfiava de novo Mas a gente já tinha Caprichava tudo Não Não Do mesmo jeito Porque a gente tem que ver a frente É O que a gente estava fazendo a frente Aí você vê as coisas entrando Você vê as coisas entrando Agora vai Eu virava Enfiava e pum Aí você tirava Atrás estava mais bonito Falei Bom, então vamos fazer exatamente O contrário Aí a gente fazia assim Você é a frente Aqui é a frente Você é a frente Aí a gente fazia assim Punha toda a tinta de novo Lavava, lixava Tá tudo pronto Vai Aí enfiava Ficou lindo Pronto É só você falar Que a frente É a traseira Que agora o dele já Olha só Fica perfeito os dois lados É incrível É, mas ele falou Eu não ia falar Mas a traseira está bonita pra caramba Não Olha só A traseira está bonita Mas olha a frente É lindo A traseira ficou mais É Eu gostei mais da traseira Não, mas vale demais Pode mandar de volta Refazer É, mas como eu vou mandar Eu achei que ficou mais legal a traseira Foi ao contrário Vamos fazer de novo Pô, mas você quer dar um trabalho Nossa, mas ficou linda Não vejo a hora de montar ela Vou montar pra ele fazer o programa Inclusive Ele está doente mesmo Então vai dar setinho E fazer o traseiro que eu conserto E chamar o Carlinhos E chama Deus e o mundo Chama todo mundo Pra fazer o mundo Nossa, tanta gente que não quer ver de jeito nenhum É... Tem duas perguntinhas Aqui tem um achismo meu Vou começar pelo achismo que é mais curtinho É uma coisa bem bobinha Fale-me Se existisse Uma máquina do tempo Que a gente pudesse voltar ao passado Aí todo mundo fica falando assim Ah, a gente teria muito conhecimento, né? Pra levar lá atrás Tudo que a gente tem hoje em dia Imagina Você voltar numa época Que não Tinha tecnologia nenhuma Né? Então a minha pergunta Seu Tiguez é Mandam você para o passado Aí você explica Que no seu tempo Existem celulares Drones Aviões de passageiros Internet Né? A forma como você se comunica Diretamente com qualquer lugar do mundo Pelas redes sociais A inteligência artificial A observação do universo As viagens interplanetárias Aí te pegue pra você Desenvolver essas tecnologias ali Pra antecipar o futuro Eu ia falar pra você Nossa, tem tanta coisa Mas fala E aí? Ó, tem um aparelho Que você dentro de uma caixa Assim, ó Você aparece lá na imagem Faz aí Não tenho a mínima ideia Do que é feito aquilo Não, eu sei que é de plasma As primeiras eram de Não, as primeiras eram válvulas A TV válvulada, lembra? Depois veio plasma Mano Não tenho a mínima ideia Como é que Agora Você viu que Eu falei Você lembra que eu falei Que eu vi uma televisão Que era um vidro? Tem um celular agora Celular, o cara dobra Corta a ponta Com tesoura Continua funcionando Não, o cara mexe Tem um que é flexível O cara corta com a tesoura E continua funcionando Ah, isso aí é mentira, né? Ah, não sei Não, porque Nos filmes que a gente assiste Do Avatar O cara não fica desenhando Naquele que parece Um painel Que não é nem painel Um acrílico Ou nada Será um além? Avengers lá Nos ligadores Os caras também tem uma tela Que você vê o cara do outro lado Porque o espaço tinha isso já É Mas isso não é difícil Não é uma película Não tinha Coisas Que Que é mais que Que é mais que a telinha digital Do relógio digital Que já era uma inovação absurda Que aí projetava os minutos Segundos no digital E logo em seguida Os caras começaram a fazer Aqueles joguinhos no Cássio Que você jogava com aquele micro botãozinho Na calculadora E aí todo mundo queria jogar E aí aquela briga O cara não assistia a aula Pra ficar jogando Eu cheguei Eu ouvi uma coisa Engraçada Que o cara falou assim Meu Os japoneses desenvolveram Uma televisão tão pequena Que aí você tem que ter um Tem que ter uma lupa Pra enxergar Mas por que ele fez isso? É Pra que você tão pequeno? Pra quem? E é Mas é micro E é precisão Aí só que você tem que Botar mais lentes pra ver Tá bom Aí tem a pequena A melhor do mundo Que é uma televisão Micro E a outra 70 polegadas 80 polegadas Você vê o cara Do tamanho real quase Bom Eu ia falar Sabe o que eu ia falar? Eu esqueci Eu tenho uma outra Melhor que essa Eu esqueci Eu esqueci Eu tenho que falar na hora Eu não esqueço Eu tenho pobreza Dizem por aí Que Paul McCartney Que o que? Paul McCartney Morreu É Tem essa aí também Mas Dizem que ele quer gravar Com a voz Do John Lennon Usando inteligência artificial Eles vão pegar Todos os registros De voz do John Lennon Cantando Falando Entrevista E vamos fazer o que ele vai cantar Ele vai cantar junto Com ele mesmo Com a voz Ele vai cantar ele Com a inteligência artificial Com a voz do John Lennon Um pouquinho mais Eu acho demais sim Eu acho bom É Sim Não é Não acho Vai ter que falar Essa aqui é a voz Do John Lennon Inteligência artificial Só isso Mas isso já tem alguns anos Já A voz de alguém Você falar E sair com a voz de alguém Já existia já isso Há muito tempo Há uns 10 anos atrás Já Os caras falaram assim Ah você canta E sai com a voz Do Michael Jackson Eu duvido Mas imagina Banda Por exemplo Como o Queen Que continua aí Ele pega Pega um caraquinho ali Caras bons Para Bons intérpretes Teve o George Michael A gente já falou aqui Nossa Teve o vencedor Lá do The Voice Também O cara impecável Se os caras começam a fazer show Com a inteligência artificial Com a voz do Fred Mercury Cantando Não mas você não precisa Nenhum Aquele cara Teve um cara que ganhou lá Acho que não sei Qual o programa foi O cara tinha A mesma voz do Fred Mercury Não é O cara cria Essa coisa De ter a voz E o cara se submete A imitar E fica perfeito E o cara Acabar pegando Todo o timbre E Vira a voz dele Exatamente igual A do Fred Mercury Se você vê Aquele cara Que tocava piano E cantava Meu É o Fred Mercury Tanto que Quando ele vai no programa Não sei se você viu Esse quadro Ele está tocando Uma apresentação lá Aí entra o Queen De verdade E ele está tocando Não sei se é combinado ou não Mas ele está tocando E um playback Aí quando ele vê Está o Brian May tocando O Roger Salter Acho que só não está O John Deacon Mas mano O cara estava tocando Com o Queen E no fim Eles fizeram até alguns shows Com esse cara Que era o Fred Mercury Eu acho que assim Você acha que não existe Uma pessoa que tem A voz do John Lennon Para cantar com o Paul Então eu acho Mais válido o cara Ter a voz parecida E interpretar Do que colocar um computador Lá e simular a voz Não é? Eu acho Não curto não Eu sou contra Acho que os dois jeitos São válidos Eu acho que Eu não gosto Desde que você fale Olha essa aqui É a voz do John Lennon Eu cantei E estou com a voz do John Lennon Acho que estou indo Um pouco longe demais Com essas Inteligências artificial Eu não sei Se eu te quis Eu sou suspeito Dois assuntos sugeridos Aqui para os nossos assistantes Um é curtinho também Um é do Pedro Alves Pedrinho Alves Diz o seguinte Assunto polêmico Para o próximo Recentemente Um caso sobre ufologia Novamente Veio à tona Pois houve um OVNI Que caiu em Las Vegas Numa área residencial Inclusive rodou o mundo E foi noticiado Pelos principais canais De notícia norte-americano Como a CBS Fox News Existe até a gravação Que as pessoas fizeram Da ligação para a polícia Falsificação? Oi? Existe a tira A ligação Ah Para a polícia Onde alegaram haver Duas criaturas Cerca de 10 pés de altura 3 metros de altura Do lado de fora Observando as pessoas Dentro de casa Fora isso Tem o incrível paradoxo De Fermi Será que Que hora boa Para ligar Será que não tinha Nenhuma câmera Para filmar Essas pessoas Em todo lugar Que você vai Tem uma câmera Não tinha Nenhuma câmera Para filmar Ah Sei lá Eu sou um cara Que acredita muito Em OVNIs Em ETs E o caramba É muito estranho Que apareça Caia E ninguém Tenha filmado De verdade Não essas coisinhas Que a gente Você fica vendo Fica vendo Chega um É falso Você mesmo fala Mentira Não é isso não Que pena Agora o negócio De Varginha Foi meio violento Sabia né Os caras Que contam as histórias De Varginha Foi meio Não teve truque não Foi alguma coisa Bem fora do comum Eu vou colocar aqui Para a gente ouvir Ah O que? A ligação Que foi feita Para o departamento De polícia Em inglês Sim E As imagens Dos Supostos ETs De 3 metros De altura Quero ver Tá bom? É E aí A gente vai fazer Nossas considerações Ah deixa eu ver então Ah eu não tenho Eu não sei Eu nunca vi Nunca vi Eu olha aqui Pô eu não sei porque A área 51 Não mandou pra mim As fotos Alguma coisa A NASA em si Na área 51 Que tem A área 51 tem umas coisas lá Escolhidinha ali Não tem? Tem O Trump levou as coisas pra casa lá Que deve ter uns relatos também Tem coisa que eles revelaram Que iam abrir Aí decretaram mais cenas de segredo Não falaram que iam revelar as fotos Depois de 50 anos Já venceu E já mostraram Não tem aquela autopsia Da aqui Apareceu no Fantástico Lembra? Do ET Que era mentira Mas essa aqui Olha Vamos acompanhar Seu Tigas Deixa eu ver Me It's almost midnight On May 1st When a Las Vegas Metro Police Officers Bodycam Catches this Something Flashing low In the sky It's like Eight foot person Beside it And another One is inside And it has big eyes And looking at us And it's still there OK Where is this On your property? In my backyard I swear to God This is not a joke This is actually We just We're terrified So Então há dois pessoas ou dois subjetos que estão em sua casa? Correcto, e eles são muito grandes. Eles são como 8 feet, 9 feet, 10 feet, eu não sei. Eles parecem aliens para nós. Big olhos, eles têm grandes olhos, como eu não posso explicar. E grandes olhos. Esses olhos brindos e eles não são humanos. 100% não são humanos. Ok. Então, o que acontece? A primeira imagem ali... Uma que está de um lado e uma que está do outro é a mesma imagem. Não tem duas imagens. A primeira imagem que a gente viu é aquela luz verde caindo. Aqui é um bólido, tá? O quê? É um bólido. O que é isso? É um meteoro que caiu naquela região. E aí ele risca com uma cor verde, que é normal. Mas não caiu. Ele passou. Não, ele caiu. Caiu na terra. Caiu na terra? Ele cai, desintegrando. Aquela luz é da reentrada que gera essa luz verde aí forte. Né? E aí alguém pegou uma ligação que foi feita aí pra polícia, né? Que parece que é uma coisa antiga, nem é uma coisa recente. Do cara dizendo que tinha lá extraterrestre no quintal. Então você diga isso. Mentaliza. Mentaliza. Você está em casa. Está lá em Tigueirajés. De boa. De repente, você começa a ouvir um barulho estranho. E aí você checa as câmeras do quintal e vê duas criaturas de 3 metros de altura com olho brilhante. Aí você pega... Qual a sua primeira reação? Olha, eu estou... Isso. Isso. Primeira reação? Primeira reação? Eu sumi dali. Primeira reação e você sai correndo de lá o mais rápido possível. Aí eu ando dali. Desesperado sem... Né? Mas... Digamos que você está com uma calma. Você acalma e tomou um... Do jeito que o cara fala. Uma tubaína tis. Está calmão. Tomou uma tis e ficou... Olha, eu estou com dois e três aqui, mas... Aí você liga pra polícia e fala assim... Ele tem os olhos grandes, a boca grande. A polícia, tudo bem? Olha, tem uma criatura aqui. Como que ela é? Ah, ela tem três metros de altura, olhos brilhantes. É mesmo. E onde está? Ah, está aqui na minha propriedade, aqui no meu quintal? Tá. Mano. Essa é a ligação. Essa é a ligação. E outra coisa, né? Os... E a gente vai voltar a falar isso. Que incrível. No outro comentário, também está relacionado a isso. Os extraterrestres que dominam a viagem no espaço, domina a camuflagem, né? Sempre que você filma, é uma câmera porcaria. Hoje você tem o iPhone 3000, né? Que filma em 8K. Pega até o homem invisível. Mas não, é sempre câmera de segurança, o cara filmando com o celular, tudo bem. Tinha uma equipe de televisão, pegaram o bólito que caiu. Mas isso aí também não é importante porque sabem que é um bólito que caiu. Isso aí tem registro. Mas... Ah, não. Pô, o cara estava no quintal de casa. E aí estava agachado. Pô, tem que ter uma tecnologia desse. Está sem pelado. Nunca está vestido. Nunca está numa forma humana. Sempre uma forma escrota, vamos dizer assim, porque não tem outra palavra. Agachado. Então o que eles pegaram? Eles pegaram o demônio da Tasmânia, que tem no planeta deles e falaram, ah, vamos jogar na Terra para zoar com os caras? Só para assustar. É... E por que ele fica agachado? Para quê? Você não sabe andar? Ele está evoluindo. E anda envergado. Puta, isso que... Você acha que um ser desse tem capacidade de criar alguma coisa? Com aqueles dedos daquele tamanho? Um cara não tem habilidade. O dedo comprido, você perde a agilidade. Bom, na boa, meu. Aí está. Isso faz com que todo mundo que tem um pouco de... É o que eu já falei, né? Minha mãe, em 58, antes de eu nascer, ela viu um OVNI. Porque não existia panela de pressão voando. Minha mãe falou que parecia uma tampa de panela de pressão. Ela é meu vô que eu não conheci. Meu vô morreu antes. Eu acho que ele foi abduzido, se eu não me engano. Não, brincadeira. É que eu não conheci meus avós. Todos os dois morreram antes de eu nascer. Mas conheci minhas avós, meu bisavô. Mas avô eu não tive. Todos morreram. Mas pensa na ficção. Cripton. Cripton. Estava acabando o planeta. Isso não é ficção. Estava acabando o planeta Cripton. Colocaram o menino mais lindo do mundo, cabelinho pretinho, com o olhinho azul, colocaram num bercinho a nave espacial que voou até a terra. E tinha exatamente a feição de humanos, a estatura, a voz, todo o sistema dele igualzinho humano, só que com superpoderes, porque ele se alimenta do sol amarelo. Tá? Aí, na realidade, os seres extraterrestres, capazes de criar naves escamoteáveis, mega velozes, descartam chupa-cabra deles aqui pra gente. Com 3,5 de altura. A gente vai falar desse assunto de novo. O que tu diz aquele outro? O cara vem lá da 3 galáxias daqui, nos buracos negros, e o cara fala assim, aí ele vai aparecer em Corguinho. Por que não vai em São Paulo, pô? Não, vai lá em Corguinho e o nome dele é Bilu. Ah, pô, meu. Quer acabar com toda a moral dos ETs? O que é isso, meu? Faz isso não, gente. Deixa o ETs em paz. Deixa eles dar na dele, eles estão aí, estão aí pra ensinar a gente, ensinam muita coisa pra gente. Mas deixa eles em paz, não fica inventando coisa, não que acaba todo mundo descrendo nele, né? Até os que creem. Olha, antes do último comentário, que é bem interessante, que esse aí, até atrapassado, foi há duas semanas atrás, foi uma coisa boba. Não dá pra acreditar mais, né? Com tanta tecnologia que a gente tem. Ele pode aparecer ele brilhando. Perfeito, né? Agachadinho, assim, né? Ele olha pro lado, só a minha imagem. A imagem foi captada pela câmera de um policial que tava lá. Aquela do bode do Caínto. Do bode. Ah. E a outra câmera, o cara tem a câmera no quintal que tem definição de uma TechPix, né? Não, por que que eles não falam dos fatos mesmo que ficou registrado, mesmo que sumiram? Aquele que o cara, aqui no Brasil, inclusive, que tava fazendo uma matéria de tarde, e aparece um ovel parado do lado, no fundo da câmera. Tinha muito avistamento. Não tinha tecnologia, tinha avistamento. Vai saber o que que é. Agora... A nave americana, nave... Mas agora... Você acha que os chineses não tem uma nave que voa sem barulho, sem hélice? Pô, lógico que tem. Os caras fazem tudo, pô. Só tinha que esclarecer uma coisinha lá na introdução. Que normalmente a gente sempre joga as coisas e acaba não falando, né? Que a gente ia falar por que que o quack do pato... Ah, é? Que que? Ninguém sabia que quack não tinha eco. Então, dizem que não tem eco. Por que? Eu não sei qual a função prática dessa informação. Ih. Porque... Você teria que ir até um precipício, um penhasco... E falar pro quack, pro pato. Quack! É, que você fala assim... Alô, 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 né? Seu chines, 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 chines... Levar um pato pra você ouvir... Quack! É. E não vem. Eu fiz aqui um quack e já deu um aquinho ali, sabe? Que mandei um pato e eu fiz um quack parecido e já deu uma ecoada. Então, esclarecendo, o mito caiu por terra em 2003, após a experiência, tinha um especialista em acústica da Universidade Salford, na Inglaterra. O professor Trevor Cox pegou a pata Daisy, que é margarida... Ah, da Daisy, bom. Né? Colocou dentro de uma câmera anecoica, que não produz eco nenhum, e depois em uma câmera de reverberação repleta de ecos. Gravou os quacks da ave nas duas câmeras e os analisou com a ajuda de programas de computador. Resultado. O quack tem sim eco, mas ele é quase inaudível por causa da forma como é emitido. Os patos fazem um quack, né? Comprido, bem demorado, que começa alto e termina baixinho. Né? Isso disfarça o eco e faz com que ele praticamente não seja percebido. Porque o eco normalmente é do final. Final, final, final. Então se ele faz um quack, esse, do final, não dá o eco. Não é interessante? Mentira. Não é interessante? Então é mentira, tá? Eu acho que é mentira. Tem eco sim. Só botar um pato num banheiro e tranquei lá pra você ver se não vai ter eco. Vai ter eco pra caramba. Aqui não vai ter eco. Insuportável. Imagina um pato. É 200 eco mesmo. Ah sei lá também. E qual a importância do eco no pato? Nenhuma, mas é que a gente tem os assuntos aleatórios. Esse foi o mais aleatório que eu podia achar no mundo. Caraca, mas isso é... O pato, o quarto do pato não tem eco. É. E aí o último de hoje da nossa enrolação. Aliás, a gente acabou esquecendo de despedir ainda. É, vamos despedir. Já entrou na... Já entrou com a gente na enrolação, mas tá tudo bem. Tá na tela aí que a gente tá enrolando. O último de hoje é de... Perdi. Hum? Perdi aqui. Ah! Muito legal, viu? Pera aí. É. Vou achar de novo. Reiniciou. Era o último, e você perdeu. Reiniciou. Bom, esse medirinho vai dar pros quatro programas, né? Porque... Parece um almoço. É, tem que durar mesmo. Mas eu vou pegar e fechar ele bem fechadinho. Dá pra gente fazer outros programas com ele. Então obrigado ao nosso Pedrinho. E agora vamos de Leandro Souskayer. Oh, esse é famoso. Seja lá como se pronuncia esse nome. Diz o... Diz o Davi que é. Boa noite, Tigreis. Per, Davi e Marcelinho. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu nunca tinha assistido Star Trek. De curiosidade, passei a assistir. Mas do início mesmo e me parece bem familiar. E essa semana fiquei sabendo que essa série foi baixada numa mesa mediúnica download de lembranças. Vê que curioso? O que? Vocês acreditam nessas coisas? Achei que seria um assunto pra esse trio ou quarto da bancada né? Debater aí no programa. Vida longa e próspera. Como é que é? Entendi. É uma história antiga. Bem antiga, viu? Que a série do Star Trek é 1960 e alguma coisa, né? E a gente sabe que a série ela trouxe muita inovação, né? Dos anos 2000 pra frente muita coisa da série aconteceu. Outras não, né? Que a gente sabe que não tem como acontecer. Mas pelo que ele falou aqui foi baixada uma mesa mediúnica. Então o que acontece? Nos Estados Unidos lá pra 1952 eles trouxeram um... acho que é um cientista, né? Hindu, alguma coisa assim. Um especialista nessas questões mediúnicas. E resolveram fazer uma mesa de canalização, né? Mesa de canalização é quando você estabelece contato com outra dimensão. ou com espíritos. E como eu sou um pouquinho mais leque aberto, né? Eu sei que você é muito mais católico do que... Mas eu tenho uma compreensão e tenho uma abertura boa pra essas coisas. Eu tenho um pouco mais porque eu já frequentei muita religião já fui em casamento budista já participei de vários cultos tanto de espiritismo já trabalhei até no kardecismo, né? Enfim. Então... Ah, os pombinhos aí. Fizeram essa mesa espírita aí pra canalização, né? Tava ninguém mais, ninguém menos do que o Dini que é o diretor do Star Trek tem o nome dele aqui Dini... deixa eu ver... Dini Roddenberry que eu também não sou tão fã assim pra saber o nome do cara. Estava... Warren McCulloch né? E... o John J. Hamilton que era aluno do Nikola Tesla. É só os caras da pesada. Sabe quem tava lá? Frank Delano Roosevelt. O presidente tava presente nesse evento aí. Entre outros, né? e lá tava o Dini Roddenberry que foi o criador da série, né? Da Star Trek. Que supostamente algumas partes, né? Teriam sido inspiradas pelos nove. Sabe quem são os nove? Não. Os nove são os nove deuses... do Egito. O Ra? O Ra? Então, o primeiro é o Atom, né? Tem o Ra? Tem o Atom que depois juntou com o Ra e virou um deus do Sol. Atom... Ra. É o primeiro. É o primeiro. Tá bem. Então é o Ra do Tom, mas é deus aí. Tá bem. Eu diria isso. Tem o nome dos outros aqui. Tem... Atom... É... Chu. Tefnut. Nut. Jeb. Osiris. Isis. Set, que é um dos mais famosos, né? E... Nefts. São os nove... Nefts. Que são os nove, então, deuses do Egito. Esse Neft... Teve um cara que foi lá uma vez e falou assim... Quando eu quiser... Eu nunca fiz porque eu não sou retardado, mas... Quando eu quisesse ter um contato com alguém fora do nosso sistema... É só chegar numa quinta-feira às 8 horas da noite e falar esse nome aí. Neft. É. Eu nunca tive curiosidade de saber de ninguém de outra dimensão ou de outro lugar. Os daquídeos são suficientes para nós. Os estudiosos... Grandes estudiosos do espaço, por exemplo... É... Tem até livros, né? Eram os deuses astronautas. Bastante famoso. Acho que sim. Que eles... Fazem ligações entre pirâmides, entre coisas... Stonehenge... Coisas que existem na Terra que... Supostamente teriam sido feitas por extraterrestres. Então... Tem essa... Tem essa linha, né? E uma das linhas... É... Ligadas... A série Star Trek, por exemplo... Star Trek... Você assistiu bastante, né? Star Trek. Lembra da Federação? A Federação era... Eu não sei o que que é isso. É isso aqui? É... É... Star Trek. Esse é o badgezinho deles, que é o comunicador. Não... Eu... Eu só conheço o antigo. Deixa eu tentar refrescar a sua memória, se diga isso. Não... Eu só conheço o Star Trek normal. Não o Star Trek. Vão derrubar a gente? Será? O espaço... A fronteira final. Esse eu assisti. Eu só gosto desse. Esses novos eu não gosto de nenhum. Mas é isso que a gente está falando. Então, as viagens da Enterprise... Para explorar estranhos, novos mundos... Novas civilizações. E aí, eles eram parte da dita Federação. E existia a primeira diretiva deles. Lembra qual era? A lei... A primeira diretiva... Dizia o seguinte... Nós não temos o direito de interferir em uma civilização Ainda em evolução. Então, eles partiam do princípio que... Que vão para países que vão estar evoluindo. Que vão para planetas que estejam tão evoluídos... Que já façam viagens interplanetárias... Que tenham uma evolução. Esses deuses citados... Eles têm registro no planeta Terra. Não é um registro mediúnico. Tem registro... Tem estátuas lá de não sei quantos metros de altura... Tem os hieróglifos... Tem a história toda contada... Então, todos esses deuses... Tinha uma representação, inclusive... De... Misturada com bichos... Tipo Oros, que a gente falou... Que era um... Cabeça de falcão... Então, por aí vai. O que eles alegam... Que esses nove... Tem mais deuses do Egito. Tem mais de duas, inclusive. Esses nove... Eles seriam entidades... Que seriam responsáveis por... Monitorar... A raça humana... Sem interferir. Olha que interessante. Que eles vieram para cá, estão aí, mas... Vieram, estão por aí ainda... Mas eles não podem interferir em nada. Só ficam curtinho. Só fica por aí. Então, você pega o do Egito para cá... Tudo o que aconteceu... Catástrofes... Guerras... Você vê que não teve interferência... Alienígena... Para brincar, nada disso. Tem uma... Uma guerra recente aí... Rússia contra... Ucrânia... Que pode virar a terceira guerra... E... Ninguém interfere. Então... Isso é um tema de Star Trek. E por uma coincidência... Tema também... De uma lei dos nove... Deus do Egito... Que zelariam pelo nosso planeta. Certo? O que mais? Hum... Então... É possível que um poder... Superior... Esteja monitorando... Estão monitorando a Terra... Sem interferir. E aí... A partir dessa... Psicografia que foi feita... Dessa... Dessa... Mesa mediúnica aí... De canalização... Que trouxe as informações... Muita coisa foi utilizada... Na série do Star Trek... E é interessante... Porque o primeiro filme... Que deve ter sido... 1967... 8... Por aí... Fizeram um piloto... Que nem foi ao ar... Foi um fracasso... E... Nem tinha o Capitão Kirk ainda... Não... Desse aí... Está falando desse? Desse aí... Primeiro... Primeiro não teve... Mas... Mas... 60 e pouco, né? 60 e pouco, né? 60 e tralala, né? Ah... 60... Era peixe branco... Não tinha televisão ainda... Então... Essa... Essa reunião... Foi em 1958... A primeira... Que eles... Eles... Eles chamaram... Era um médico hindu... Que foi convocado... Para fazer sessão... De canalização... Entraram em contato com os nove... Pela primeira vez... Extraterrestres... Forças do além... Uma presença externa... Observando a humanidade... Desde o início... Eram os deuses guias, tá? E aí em 1958... Quando teve a reunião lá... Que teve esse aluno do Tesla... Teve o presidente lá... O Roosevelt... Teve o... O criador da... Da... Da Star Trek... E fizeram essa... Essa segunda reunião... Foi que eles... Tiveram todo esse material aí... Para... Para criar a Star Trek... E aí veio... Comunicador... Esse que você tem aí... Né? Exclusivo? Super comunicador, hein? Tem aquele flipzinho, né? Também... Que se comunicava... Ah, isso é um dado interessante... Percebeu que... Sempre que a Enterprise... Chegava num lugar... Eles usavam o quê? Um teletransporte... Aí... Né? É... Como é que pode dizer... Não é matar... Mas... Aconteceu uma coisa com o corpo da pessoa ali... Hum... E virava... Microátomos... É... Não tem um nome isso, né? Desmaterialização... Não tem um nome mais radical... Que era... Vaporizar, né? Vaporizava a pessoa... Que transporte... Vaporizava a pessoa... E aí... Ela era... Reintegrada... Atom a Atom... Num lugar... Que eles iam pousar... Por que isso? Eu te disse... Pra não passar pela atmosfera... Não... Tem um motivo pra... O orçamento do filme... Era muito mais barato... Ah... Desintegrar... Desintegrar... Era muito mais fácil você desintegrar uma pessoa... E reintegrar num cenário... Do que toda vez que eles fossem... Criar um planeta pra descer a nave... E fazer a cena de aterrissagem da Enterprise... Ia sair muito mais caro... Então... Uma saída... Não foi nem tecnológica... Foi custo... Era muito mais fácil desintegrar... O teletransporte... Então... Uma teoria que... Que... Que falam... É que existe... Um suicídio... Pode usar essa palavra aqui... Mas enfim... Já falei... Em massa... Toda vez que você desintegrar uma pessoa... E mandava... Pra um planeta... Porque... A pessoa que tava no planeta... Não era mais aquela pessoa... Você tinha que pegar... Átomos... No local... Que eles iam ser reintegrados... Que não era o mesmo... Que eles... Saíram da nave... Você só mandava informação... E rearranjava... A matéria... Em outro lugar... Essa matéria... Ela não transitava... De um lugar pro outro... Numa velocidade absurda... Não... Você desintegra a pessoa... Você mata a pessoa... Desintegra... Pega aquela informação... Envia pro planeta... E lá... Ela vai ser reconstituída... Com todas as lembranças... Com os átomos... Mas não vão ser os mesmos... Que saíram da nave... E quando voltarem pra nave... Não vão ser mais... Aqueles do planeta... Eles vão ter que... Dentro da nave... Ter... Ter esses átomos... Pra reintegrar a pessoa... Meu Deus... Que louco... Ou seja... Pode não ser você... Pode ser que a todo momento que você... Faça essa... Pode ser que a pessoa... Seja um clone seu... Não seja você... Seja... Tudo que você é... Mas não seja você... Em matéria... Porque assim... É... É... É louco... Quando Dona Edalina... Deu à luz... Em 1900 e... Quem deu à luz? Dona Edalina... Em 58... 58... Aquele tiguezinho que nasceu... Aquele Antônio Carlinhos que nasceu... Não é o mesmo de hoje... Em nada... Só... Na estrutura de DNA... E... Em todo... Em todo histórico de lembrança... Que cada célula do corpo... Já foi... Modificada... Depois de 60 anos... O átomo já... Não sei se... Vocês têm célula que... Tá com o núcleo exposto... Que dura tudo isso? Será que tem? Tem célula que dura? Posso estar falando besteira... Não sei... Mas grande parte foi embora... E aí... No... No teletransporte... Não tem mais... Zera... Te manda para outro lugar... E você vai ser reconstituído... Num outro lugar... Essa é a teoria do teletransporte... Então... É por isso que não é possível... Não é possível por isso... Não é possível por isso... Ah... Pode dizer não... Mas eu estava te falando... Eu vi um negócio lá do Israel... Eles estão fazendo... A carne sintética... A carne e o leite... Estão imprimindo... Estão imprimindo... Estão imprimindo... Na impressora lá... Fazendo... É verdade... O cara frimenta... E come... E toma o leite... É... Não obrigado... É a tecnologia... É a mesma coisa que você falar... Que você não quer usar o Amptube... Que ele tira o som do Marshall... É... Eu prefiro... Prefiro aquela carninha do Mu mesmo... Hum... Hum... Bom gente... Eu não queria falar... Mas eu vou ter que ir embora... Tudo bem... Eu estou com sono... Eu acordo muito cedo... Sabia né gente... Eu infelizmente... Sabe... A gente fica certo... A idade... A gente do a metade... E acorda muito cedo... Eu vou dormir tipo 1... E acordo 5 horas da manhã... E eu consigo dormir... Duas informações legais... Para esse assunto... Fale-me... Que tem os trackers né... Tem os trackers que são... Os trackers? É... É que nem... Não tem Fader Gibson? Tem... Tem trackers... E a galerinha do... A força esteja com você... Do... Star Wars... Vamos ver... Tem... Quem gosta de Star Wars... Não gosta de trackers... Quem... Assiste Star Trek... Eu nunca assisti... A maioria... Eu nunca assisti... Eu gosto dos dois... Mas eu gosto mais... Não assisti o outro lá também... Do Hottweiler... O que? O Hottweiler... O Hottweiler... É o Darth Vader... O Darth Vader... Eu nunca assisti... Eu nunca assisti... Eu lembro que até... Os primeiros... Até viram alguma coisa... Mas... Mas o Star Wars assistiu... As primeiras... A primeira? O Spock... Eu adoro... A maioria morreu... Você sabe que o Spock já morreu... Morreu há uns 10 anos... Morreu o Scott... Há bastante tempo... O Dr. Scott... O Dr. Scott também? É... O Dr. Miura... O Dr. Miura... O Dr... Como é que ele chama? Senhor... O... Tenente... O... Tenente Orrura... Tenente Orrura... Não é isso? É o Capitão Kirk? Peraí... É Tenente Orrura... Não, mas Orrura não é mulher? Tenente Orrura... Ah, mas ela tá meio veluziana... A gente tá... Então... A gente tá se embananando... Porque eu ia falar justamente dela agora... Tenente Orrura... Só pra não falar... Como é que ela chama o japonês? Tenente? O Dr. Miura... Inclusive é apaixonada pelo... É... Tem uma história boa dela, hein? É ela... Tenente Orrura é uma mulher? O Dr. Miura é uma mulher... É essa aqui... Ela é apaixonada pelo Spock... Ela é apaixonada pelo Spock... Como é que ela chama o japonês? Então... Você sabe que a Orrura... Original... A atriz Orrura, né? É... Michelle Nichols... Tenente Orrura... Ela... Ela era atriz... Ela era cantora também... E a chamaram ela pra fazer a série do Star Trek, né? E ela fez e tal... Mas ela viu aquele negócio que... Ah, espacial... Pô... Estranho... Ela... Chegou um dia e falou assim... Olha... Pra galera do... Pro diretor... Pro... Era uma série, né? Pro dia, é uma série... Chegou pro diretor e falou... Olha... Desculpa, mas eu... Não quero renovar... Não quero continuar participando... Né? É... Vou tentar outra coisa... Vou tentar outra coisa e vou ser cantora, né? Porque... Ah... Não tava vendo... Né? E ela foi pra um evento... E ela encontrou ninguém mais, ninguém menos... Que? Que... Martin Luther King... Hum... E aí falaram pra ela o seguinte... Olha... Tem um fã aí querendo te conhecer... E ela não sabia quem era... De repente chega Martin Luther King e fala assim... Meus parabéns... Pela... Inclusão... De todos nós... Numa série... Isso aqui é uma série tão importante... Não... Mas tinha extraterrestres, né? Ali a inclusão era total... Tudo bem... Tinha galinha... Espacial... Tinha... É... Sei lá... Tinha... Morcego... Tinha... O que eu tinha mais medo é que um cara que tem umas... As cicatrizes que tem... É... E é um ambiente boa, né? Ah... O ator... É um ator que tem uma cara meio de anão, né? É... De espinha... Aquela série ali... Me deu um pedido... Mas os mais caros e malvados... Não sei os clíngulos que eram do mal, né? Mas você sabe... Essa era pente branca ainda... Hum... Depois foi o oculoído, né? E aí ela falou... Conversaram um pouco... Ela falou... Ah, então... Eu tô pensando em deixar a série pra me dedicar... A... A... A carreira de cantor... Ele falou... Não, minha filha... Não faça isso... O único programa que eu permito meus filhos... Assistir em casa é Star Trek... É a série... Não faça isso com a gente... Pelo amor de Deus... Continua lá... E aí ela resolveu... A última hora, né? Ela tinha matado... Ela não lembro dela ter morrido... É... Aí tem uma... Tem uma... Como é... Como é que chama o Tenente... É o que eu vou ver agora... Ah, que você vai saber... Vai achar... Como? É, eu consigo... É que eu... Novo do japonês ou da... Eu sou mais fã... Okura... O raro... O raro... O raro... Não é... Não é... Loucura... Como? Loucura... 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 Não é nada disso... Fala aí... Como é que é o nome dele? Loucura... Loucura... Vamos lá... William Shatner... O James... Tigas Kirk... O Leonard Nimoy... Spock... Spock... Nichelle Nichols... É a... Uhura... Ah... Uhura... É... O diretor então... Jeannie Roddenberry... Então... O... É... Simpáticos também... Acho que também morreu, né? George Takei... É... Era o Sulu... É... Warp Speed, Mr. Sulu... Warp Speed, Mr. Sulu... O que que é isso? Velocidade Warp, Mr. Sulu... Que é o cara que fazia lá... A velocidade... É o Sr. Sulu só... Não era... É... Não era capitão... Sr. Sulu... Ah... Sr. Sulu... Aí tinha o Scott... Que era o velhão... Que era o James Dohan... Montgomery Scott... Ah... Aquele alegroso, pô... Aquele... Aquele grandão, bigotudo... Gordão, pô... O Walter Koenig... Que era muito legal... Que era o Pavel Tchekov... E aí em cima disso... É... Teve a... Teve as versões novas... Cinematográficas... Aí de Hollywood... Da... Da Star Trek, né? As mais modernas... E aí colocaram um menininho... Como o Pavel Tchekov... Gente, boa pra caramba... Eu não vi... Da versão moderna... O moleque morreu... Você sabe o que passa? Ele morreu com 27 anos de idade? Porra... Foi um dos integrantes Star Trek... Mais jovens a morrer... Nossa... 27 anos... E mais recentes, inclusive... Foi logo depois do Spock... Do original, né? Do... Leonardo Nimoy... Nosso... E aí tem uma galera... Aqui da época realmente do... Do Preto e Branco, né? O Pike... Comandante Pike... Era o Jeffrey Hunter... Na época... Ricardo Montalban... Ricardo Montalban... Ricardo Montalban... Ele era o cara lá... Ele, o Tatu... Ele era da Fantasia... É... Ele trabalhava também... Ele era o Khan... A ira de Khan... Ele era um ser lá, né? Ele era o Khan... Era o bandidão lá... O... O... O Mark Lennard... Também foi da... Preto e Branco... Susan Oliver... Que era linda... Que era a Vina... Quem mais? Ih... Tem uma galera aqui, hein? Vixe... Essa série eu gostava... Essa eu achava assim... Eu não perdi... Ó... Pra você ter uma ideia... Quando eu era sócio do Edu... Teve aqui a apresentação... Em 80... A Julie Loman... A Julie Loman... Que era maravilhosa... Era a mulher gato... Lembra? Mulher gato linda... Nossa... Mulher gata... Mulher gato... Nossa... Como não tinha inclusão... Naquela época, hein? Por que mulher gato? Coisa, hein? Então... Ela era a vilã... Mulher gato... Na televisão... Ela é inventora... Ela é inventora... Da meia calça de nylon... Hã? Ela é inventora... Da meia calça feminina de nylon... Sabe a meia calça? Foi a... Foi a Julie Neumann... Que é a mulher... Mulher... A bote que eu? Não... A mulher gato... A mulher gata... Ela hoje tem 89 anos de idade... É de Los Angeles... Tem 1,80m de altura... E a dona da Hope... Mulherão, hein? Que mulherão... Dona da Demilus... Literalmente... Ela era linda... Nossa... Então... E no Star Wars... O que ela fez mesmo? Ela foi bandida... Que não aparece aqui? Não... Ela foi bandida... Ela era do planeta... Ela era do planeta lá... Ela usava uma roupa verde... E é isso por hoje... Tá ok? Isso aí gente... Hoje tivemos muitos assuntos de... Puxa vida... Que pena, né meu? É como eu falo... Os caras fazem cenas... Que tudo que tem de verdade... Passa a ser mentira... Quando os caras expõem... Umas coisas que é pra todo mundo... Acreditar que aquilo é verdade... Pra os próprios caras que estão vendo... Que... Acredito que aquilo é verdade... Um dia descobrir que era mentira... Pra eles mesmos... Desacreditarem no que eles acreditam... Que sabem que existe... Mas... As provas são sempre pequenas... Só quem vê mesmo... Que tem a... O contato... E sabe das coisas mesmo... Nunca tem provas, né? Então fica nesse dilema aí... Mas... Logo mais velho... Eles vão começar a se manifestar direito... Como se manifestava antigamente... Pros... 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 Pros antigos... Eu acho que... Quem existiu... Eram os deuses astronautas... Não tem como explicar aquilo... Não tem... Os desenhos que estão na parede... É milhares de anos... Bom... De qualquer forma... O filme já é de 70... Quer dizer... Em 70 não existia nada... Que existe hoje... Isso já foi feito em 70... Uma coisa que foi feita... 500 anos atrás... Mil anos... Na época... Você vê o Nelly... Que era o... O monstrinho lá do... Do... Loch Ness... Na época... As fraudes era uma coisa assim... Era para... Cartolina e cola... Não tinha tecnologia que tem hoje... Os avistamentos que tinha... Quando você era um piloto do Transbrasil... E você via lá um OVNI... Um objeto voador... Não identificado... Também não tinha muita coisa... Tinha balão meteorológico... Tinha outros aviões... Tinha força aérea... Desenvolvendo alguns caças... Mas... Da maneira que era... Aquele prato de sopa... Que sempre foi... Girando com luz colorida... Até hoje... Então assim... Na época não tinha nem câmera boa... Para fotografar... Nem para filmar... Agora hoje em dia... Como eu falei para você... Que você põe rosto e voz... Em quem você quiser... Que você tem drone... Que lição de vídeo... Fica até mais difícil de você saber... Se é real ou se não é... Então já fica difícil de acreditar... Impossível... Não dá para acreditar mais nada... Você vê esses filmes... E é tudo mentira... E é tudo verdade... Tem a teoria dos reptilianos... Que já estão entre nós aí... Que... Que tem... Que assumem... Feições humanas... Voz humana e tal... Quem... O que que vai negar? Que já não estão entre nós... Há muito tempo... Vamos saber um dia... Talvez... Talvez não... Que a gente nunca saiba também... Como eles agissem... Milhares de anos... Com a gente... Como os caras já falaram... Ó... Eles estão aí há milhares de anos... Eles estão fazendo a Terra evoluir... Eles interferem sim... E esses interferem no... Crescimento... No conhecimento... Eles dão dicas... É o que eu já falei... Eu te falei... Meu amigo... Falei... Mas para quem esperava respostas hoje... Amigo que eu digo... Só para você... Porque o cara fala como ele é... Ele... Ele vai... Caracterizando... Exatamente ele... Falando para mim... Não... Os ETs... Normalmente são... Cabelo comprido... Puxado... Altos... É ele... E somem... E o cara sumiu... Só isso... Sumiu... E eu falei... Paquito... Quem é aquele cara... Que é o seu amigo... Não... Não é meu amigo... Ele pediu um favor... Para você dar umas fotos... Você não conhece ele... Não... Está vendo... O ETs... Estava aqui... Foi... Sumiu... Para quem achou que ia ter respostas hoje... Piorou... A gente só está aqui para jogar a conversa fora... Mas é que eu falo para vocês gente... Eu quando eu vi o meu OVNI... Que foi a única coisa que eu vi... Assim... Que eu vi... Ah... Voltando da feira... Eu pus pelo Waze... Eu voltando com o Eric... Ele fez um caminho pela Lins... Falei... Pô... Eu estudava aqui... Aí o Waze me manda... Meu... Mano... Manda aí... Aí eu deixo por aqui e falei... Vamos passar no colégio... Passar no colégio... Meu... Foi aqui que eu vi o OVNI... Meu... Infinitos prédios... Não tem mais o buraco do Vergueiro que era... Onde eu vi... Um OVNI que veio... Lá do infinito... O céu... Negro... Que era de noite... O infinito... O céu negro... Vem até o pedacinho do chão... E sobe até o céu infinito... Preto de novo... Em... É um piscar de olhos... Isso é um OVNI... E eu vi... Então... Quer dizer... Não caiu e não aconteceu nada... Certo? Por que não permitem o astronauta de comer feijão antes de missões? Acho que é por causa das flatulências... É... Vamos explicar isso hoje... Quem ficou até agora pra saber... Joga no Google... E... Obrigado pela paciência... Não tem a explicação? Tem... Então vamos ver lá... Eu vou ver em casa... Eu vou ver em casa... Obrigado pela audiência e pela paciência... Porque agora a gente vai gravar o Dicas do Digays... Pra responder aquela perguntinha... Tem que ir embora... Eu falei... É... Tem que responder essa chave aí pro... Qual chave? Do... 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 Do circuito? Não tem... Não tem também... Que é de ativo pro passivo do baixo... Não tem... Não sei... Não tem... Se você achou... Sem vergonha... Eu não lembro mais... Bom... Então a gente falou... Tchau, tchau, tchau... Boa... Ótima semana pra vocês... Obrigado... Então tá bom... Obrigado... Mande pergunta... Se não é enrolação... Já sabe né? Hã? Mande pergunta sobre loteria... Se não vai ter só enrolação... Não tem mais pergunta... E a gente tá ficando bom nisso... Tá cada vez mais bizarra a coisa... Tá cada vez mais enrolado... Se vocês vão mandar perguntas... Eu vou ficar só enrolando... Vai ser... Variedades... Agora é badge da Star Trek... Com as boinhas junto... Tudo misturado... Que boinha... Ó... As boias... Led Zepp... Nem fala disso aí... Bom gente... Valeu gente... Mr. Crawley... Mr. Crawley... Mr. Crawley... Mr. Crawley... Como é o nome? Alistair Crawley... Alistair Crawley... Eu nem sei quem é esse cara... Ou Edward... Pode chamar de Edward... Até a semana que vem... Tamo aí de volta no 168... Isso aí... Falou gente... Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau...